Aí, ó. Não precisa falar nada. Dá um zoom no meu. Dá um zoom em cada um. Dá um zoom no meu primeiro. Brincada, brincada. E depois vai sair outra enquete aqui. Perfeito, meu. Tá, agora... Douglas Machoso. Um eu sei que ele vai ganhar. Quem tem mais dente na boca? Ele. O Mário. Ele, eu arranquei meus quatro sísimos. 72. Tu arrancou meus quatro sísimos? Eu nunca tinha visto uma pessoa com 72 dentes na boca. Eu nunca tinha visto na vida. Sabe quantas dentes ele tem? 78. 78. Ele me ganhou. É? Tô te falando? Vou puxar a montagemzinha. Aquela montagem. Ah, tem nada. Não viagem. Vou puxar a tua aí. Ô, Mário. E quando... Foi engraçado. No final do episódio... Não. A gente bota a montagem ou não? Não, não, não. Não pode. Não pode. Eu vou botar a tua. Eu tenho várias montagens aí. Aquela, né? Fala, fala. É aquela aí, ó. Até hoje a gente faz. Até hoje. Aquela complica meu trabalho. E aí, quando eu brinco, quando eu falo... O que é, Mário? Agora tu vai ver, então? Daí tu faz o quê? Não pode, porque... Eu sempre fui teu amiguinho. Aí não consegui. Daí ele me quebra. Daí eu não consigo. Eu dava um low kick nele. Chutava ele. E aí ele vem pra me bater. Quando ele vem me bater, eu fazia o gatinho do Shrek. Não pode, porque... Sou teu amiguinho. Eu falo assim com meus cachorros. Não, com as namoradas também. Não, com as namoradas de jeito nenhum, cara. Aqui é sujeito macho, rapaz. Com as namoradas também. Não tem essa daí. Tu acha que dá teu... Sujeito homem. Tu acha que ele fala assim, cara? Eu acho que ele não fala. Fala, meu amorzinho. Vamos ver o filmezinho. Tu lembra aquele filme do cara? Ih, o Mário Reis tá ganhando no tecladinho forte aqui. Não, não. Tô ganhando? Não, bota de novo. Ah, tu tem aluno dele, lembra? Estão todos os cus a saco. Esses teus cupis cheios da academia. Não é. É a Finesse. Ó. Finesse. Vai de novo. Dá um zoom no meu e no dele de novo. Ó. Sabe o que é? Ó. Dá um zoom direito, Ricardo. Ô, Ricardo. Não vou ver direito? Ó, não é branco. É bonito. Ó. O meu é como se fosse o variamento. Não é aquele branco, aquele que parece o Platts. Ó. É assim, ó. Ó. Eu adoro. É, tá 70% o Mário Reis aqui. A palestra o Verdun ganhou, mas o... A palestra o Verdun ganhou. Ah, viu, viu. Mas o tecladinho o Mário Reis tá dando... Vai, disparei agora. 74. É, isso aí mesmo. 74 dentes. É o que ele tem na boca mesmo. Exatamente esse número. É 74 dentes na boca. A gente tá com 70 porque ele tirou 4. pra fazer o tecladinho de novo. Tá 70 dentes. Ó, ó. Arranca os laterais porque senão não vai caber. Ele tem muito mais dente que eu, velho. Não tem. Então vai, eu tenho. Ó, tá baixando aqui a encaste do teclado, hein. Só vou deixar... Eu não sabia que vocês gostavam de dente cinza. Ah, eu não sabia que vocês gostavam do Tiro Lipa. Eu não sabia que vocês gostavam do Tiro Lipa. Eu falo três vezes, mano. Daquela reportada. Tiro Lipa. Tá reduzindo mais, velho. Tá reduzindo mais ainda, hein. Pessoal, vai nos comentários ali. Vai na enquete. Tiro Lipa ou o que tu falou aqui é o... Dente cinza. Dente cinza. Dente cinza ou Tiro Lipa, vai. Quando tu vai botar a lente de contato, pode escolher. Tu quer a lente de contato? Tu quer aquela branca que reluz? Tu quer a branca mais clareamento? Eu botei a terceira mais clara. O Verdun, ele curte a cor cinza que ele é neutra. A cor neutra combina com o preto. Ó, tá reduzindo, tá reduzindo. Não, 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 não. Não vou deixar. Não! Parou! E ele vai sorrindo. Ele vai sorrindo. Vamos continuar. Sai dele, sai dele, sai dele. O Dentista perguntou, ô, Mario, qual que tu quer? Eu quero o Tiro Lipa. Tinha vários artistas. Ele falou, ô, tá reduzindo legal aqui, tá perdendo a enquete, o debate aqui, o debate aqui tá funcionando. E hashtag do Ian, babou. Pessoal, vai na enquete ali nos comentários e, entendeu, aqui o podcast é nosso, né? É nosso podcast, vai lá. É nosso. Eu sou gaúcho aqui, já vou dizer, ó, moro no Rio Grande do Sul, sou Galdério, aqui largou, largou, ó, creonte. Eu tô aqui de volta, ó, aqui de volta. O Edom subiu 10 pontos percentuais aqui nos últimos 5 minutos. O que não vai mudar o campeão. Fala por exemplo. 64, 36. 64, 36. Só isso? Não, muita hora. Estava 24. Eu não acredito, velho. Aceite. Douglas Macholo. Ó, carinho. É o nome do meu dentista. Ah, é, o meu é o Gilberto. Eu já sabe, o 64% vai no Douglas Macholo. Vai no Gilberto, que o Gilberto tem os cursos. O Gilberto é o professor do Macholo. Mentira. É. Nada. Ian, não me deixa mentir, manhã. É verdade, é verdade. Não, ele é professor nas universidades. De Santa Cruz. Santa Cruz. Não, mas é Santa Catarina. A gente é Rio Grande do Sul, cara. A gente é gaúcho. Igual do dentista? Douglas Macholo. Aí o apelido dele, Macholo. Ai, Macholo. Ai, Macholo. O Macholo, o Macholo eu conheci outro dia ali, eu vi um videozinho. É vaidozinho, afu, né? Ele é vaidozinho. Não, não, não. Metro sexual, que nem tu. Não, que nem tu, não. Que nem tu, não. Não, tu é metro. Tu é metro. Tu faz a sobrancelha, ué. Podóloga, podóloga, podóloga. Ah, é? Podóloga. Não, não, ó. Quem é que vai na podóloga? Quem é que vai no botox? Ah, nunca. Olha aqui, ó. Eu tenho vulga, ó. Quem é que vai no botó? Eu não vou. Botoxzinho? Nada. Hã? Aqui não tem nada. Mário Reis é igual o cara de sapato, só que velho. Ah, tu vê? Não, eu não acho. É, eu também achei parecido, hein? Tu acha? É, eu achei parecidinho. Não, o Carlos Abad tem a cara fina, né? Ele tem a cara de... Não, ele tem o... E o Tic, que nervoso. O cara de sapato. Eu não tenho Tic. Ele tem o peitinho, ele fica ali. Quem é esse aqui? Quem é esse aqui, ó? É, meu amigão, hein? Deus é livre, ó. Ele vai dar risada, ó. Isso que é amigo, hein? Ó, ó, ó. Ô, Mário, ó, Mário. Oi, tá me cantando? Não, não, não. É meu Tic mesmo. Tá me cantando. O mais engraçado, não. O mais engraçado, vamos falar. Não, não, não. Não dá, não. Dá aqui, ó. Tá, meu amigão. Cara, tu é uma cobra venenosa, velho. Meu amigão. Os pontos percentuais... Ah, continua caindo. Do teclado, do teclado. Continua caindo. Estamos 60, 40 já. Tem uma enquete ali nos comentários. Tem uma enquete nos comentários. Vai na enquete e vê o teclado. Olha aqui o meu. Dá um zoom. Eu vou fazer um sorteio pra você botar em mim. Não tem zoom, né? Não, não, não pode falar essa palavra. Tem zoom, não tem zoom, Ricardo. Não tem zoom. Não tem zoom. Então, mas olha aqui, ó. Ih, nojento. Faz ele nojento. Nazareno! Calada! Ele me chama de Nazareno. É, cada vez que levanta, levanta aqui os pontos percentuais vão mudando. Negão Luiz Fernando, ele me chama também. Isso é apelido íntimo. Vai lá, vai lá. Vamos lá. Fora o Boquinha de Célio. Boquinha de Célio é minha mãe. Minha mãe sem uma Célia. Vai lá, Piranha. Deixa eu continuar, Piranha. 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 Eu vou me chamar... O que eu chamo do... Babuíno. Na zona era assim, sobrevendo. Tá, vamos lá. Vamos lá, cara de lua. Vamos lá. Vamos lá, cara de lua. Cara de lua, vamos lá. Vai lá. O Dumb é foda. Tá, vamos lá, bundinha de passarinho. Vamos lá, não viaja. Tá, vamos lá, meu. Vamos lá. Ô, meu, você sabe aquele... Vamos lá, barriguinha de cadela velha. Ô, meu, tu sabe o nome daquela evolução que tem do macaco até o homem. Como é que é aquela evolução? A evolução do homem sápio, que tem o macaco e tem o homem. Neandertal. Aqui é o Neandertal. Homem sápio. Homem sápio. Parou, empatou. Empatou, empatou. Sabe a evolução, a evolução? Tinha um macaquinho assim, dobradinho. Depois tem o homem no final. Ele parou no meio. O Mario Reis. Não, não, Ricardo, depois que a gente acabar aqui, procura essa imagem, por favor. E bota aqui. Ô, meu. Depois que acabar aqui o espaço do cu de cachorro, tu bota essa imagem, por favor. Vou mostrar a foto que eu tenho. Não, não, vamos lá. Vou mostrar a foto que eu tenho tua. Tu não começa. A tua também. Eu vou mandar pro Ricardo ali agora. Vamos fazer as pazes. Vamos fazer as pazes. Nós somos amigos. Então fala. Fala. Nós somos amiguinhos. Ó, meu nome tá... Ó, então eu posso começar. Ó, não, não. Onde é que tá o Verdun aqui? Não me conhecia, não. Tá fácil? É pra ti, o convidado é tu, o convidado. Então é o que falo, né? O convidado é o Mario. Galera, o negócio é o seguinte. Homo... Não. Homo... O Verdun é aqui, ó. Homo sapi. Ó, ó. Homo neandertale. É que nem o Negabet falava. É. Não, não, não. Ó, neandertale. Eu vou dizer aqui, ó. Ele é neandertale. Pessoal que tá com a gente ainda, ó. Pessoal que tá com a gente ainda, ó. Tem os comentários. Ok, eu vou facilitar pra vocês. Qual que o Verdun é neandertale? Não, eu vou facilitar pra vocês, ó. Olha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Qual que é o Mario? Do menorzinho, do um ao cinco. Qual que é o Mario? Tá bom? Não vou influenciar. Vai ter uma enquete nova. Eu vou escrever. Mas se tiver enquete nova, tem que ver qual que é o resultado anterior. Bota a enquete ali, então. Vamos ver qual que é o resultado anterior. Quem ganhou. Ó, ó. Vamos ver. Não, acabou o programa. Acabou, não acabou o programa. É, o teclado. Tcholo. Já sabe, hein. Abre a enquete. Qual desses aqui, do um, do menor ao maior, qual que é o Mario? Um, dois, três, quatro ou cinco. Eu já tenho a minha tese. Eu vou até escrever aqui, ó. Eu já sei, eu já não preciso nem olhar. Eu sei o que é. A cara dele. Dá um clove no Mario, por favor. Por que? Por que? Só vai. Ah, só quatro ainda não precisa, sim. Não precisa. Ali já é a pessoa normal. A pessoa normal ali não tem, ele não chegou ali ainda. Então, quatro tá bom. Ó. É. Tu me imita nisso, é esse que me imita. Não, não imita. Não, não imita. Por favor, que imita. Não, não, não. Vamos puxar agora. Volta pra gente acabar o negócio legal agora. Ele toma uma espetada minha. Tu viu que ele já vem agredir, né? Ele é agressivo. É normal. Volta, volta. É uma homenagem especial pra Mário Rê. Bota lá a evolução do homem. A evolução do homem. E eu tenho a minha resposta aqui, ó. Vamos ver quem é que acertou a resposta. Ele é o Neandertal. Não. Não, ele tá falando de ti. O convidado é tu. Tu é o convidado. Ah, só pra explicar quem é. Eu fui, eu vou, eu e tudo. Olha ali, ó. Ah, chegou no limite. Eu cheguei no limite. Não, eu tô em pezinho lá. Agora, cadê o Mário Rê? Cadê o Mário Rê? Eu tenho a resposta aqui. Vai lá. Pode puxar aí. Ó, a enquete aqui, então. Em último lugar, número 1. Número 1. Não é o Mário. Não é tu. Não é tu. Em último lugar. Não, Mário. Não é. Em terceiro lugar. É. Em terceiro lugar. O quarto. O quarto. Boa. Ó, a galera tá comigo. A galera tá comigo. Vai, vai, vai. Em segundo lugar... Não, em primeiro agora lugar e ganhador é o número 2. Puta, eu achei que ele tá no 3. Aí, ó. Tá no 3, ó. Mas a galera foi no 2. Eu sou teu amigo. O 3 é melhor que o 2. O 3 é melhor que o 2. Ele achava que tava bafando. Ele achou que não era não. É aqui, ó. O 1, 2, parou no 2. Mas pior que é verdade. Me equivoquei, é verdade. Tô razão pra vocês. Ele parou no 2. Mário Reis. Pode botar, não tem como escrever. Ô, meu, mas olha como essa parte aqui é a cara pra frente. Olha a cara pra frente. Eles tão igual a dele. Eu tô me achando parecido também. Me identifiquei. Que balanço. Mas eu tô em quarto, não tô em dois. Eu tô lá, ó. Nada a ver. Ó, ó, ó. Como eu tô mais evoluído que tu. Cara, só. Olha tu aqui, ó. Eu sou a sapiência. O pior é que tá igualito, né, meu? Eu sou a sapiência. O pior é que tá igualito. Eu tô só pequena. Eu tenho as pernas compridas, tu sabe? Não, mas olha aqui, olha aqui a carinha aqui. Não, não tem nada a ver. Olha ali, meu, olha ali. Zero a ver. Tchau. Tchau. Tchau.